Levanta a voz. Vamos conversar agora com o deputado estadual Soldado Prisco, ele que ontem esteve presente na associação, nova sede da associação da Aspra, associação de praças, bombeiros e policiais militares aqui em Santo Antônio de Jesus, deputado, prazer em ter o senhor aqui conosco mais uma vez nos nossos estúdios, seja bem-vindo. Bem-vindo, Itaí, bem-vindo, nosso amigo Tino Alves também, bem-vindo a toda a população do Santo Antônio de Jesus e o alcance que a rádio tem enorme aqui na região do Recôncavo. Ontem foi um dia de festa, sim, um dia de alegria, não só para os policiais e bombeiros e para todos os operadores de segurança pública da cidade, mas para toda a população, porque ali é um espaço que vai servir a todos, é uma sede muito bonita, te agradeço pela sua presença, que presenciou lá, estamos lá pra trabalhar, hoje, oito horas da manhã, já está em funcionamento para trabalhar e servir a todos os nossos companheiros. Alguma novidade nos serviços prestados da Aspra depois da inauguração dessa nova sede com a ampliação das instalações? Não, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente já tem o atendimento de duas psicólogas no local, ampliamos o nosso quadro jurídico lá, hoje nós temos advogados na própria sede, a sede anterior, os advogados atendiam no escritório, nós mudamos de advogados, os advogados agora atendem na própria sede, ampliamos esse quadro, eram dois advogados, hoje são três, chegando mais um, quatro, que é doutor Rodrigo também, e estamos colocando também nutricionista, a partir do mês que vem já vai ter nutricionista, estamos planejando também colocar o médico para atender aos associados e aos familiares. Como é que está a situação social da nossa polícia militar aqui em Santo Antônio de Jesus e a região abrangida pelo décimo quarto batalhão? Quais são as informações que o senhor tem? O senhor acompanha esse dia a dia? Não, acompanho sem dúvida nenhuma. Está chegando agora o novo comando no batalhão, vamos inclusive marcar uma reunião com o mesmo pra se achegar, né? Mostrar nossa nossa parceria que a gente tem interesse em ajudar na situação aqui a nível de de Santo Antônio, a nível de efetivo realmente é carente, de viatura, de condições de trabalho não são boas, a tropa aqui de Santo Antônio de Jesus são policiais excepcionais, são heróis verdadeiros do dia a dia, da noite, mas as condições ainda não são os ideais e com certeza o novo comando que está chegando aí vai batalhar pra isso. O efetivo é pequeno, sei que não compete a ele, né? Compete ao governo do estado, olhar mais com olhar de carinho pra segurança aqui na cidade, você acabou de relatar mais um homicídio, os números são altíssimos pra uma cidade que eu resido na cidade, moro em Santo Antônio de Jesus há oito anos e tô assustado com essa violência que a nossa cidade tá passando, infelizmente. Bem, deputado, com relação a a questão da carreira do policial militar no estado da Bahia atualmente, eu tenho acompanhado essa situação de perto, porque eu tenho parênteses na polícia e eu sei que existe no estatuto da polícia a progressão automática, digamos assim, da carreira do policial e tem muita gente que ainda é soldado, que já deveria ser sargento, voltou o posto de cabo, acho que isso atrapalhou um pouco esse processo e tem gente aí que já passou do tempo de ter a sua promoção automática e não foi conquistado isso ainda. Qual o porquê disso? O senhor tem alguma informação? O que é que o comando fala em relação a esse a esse aspecto? Olha, infelizmente a segurança pública não é prioridade pra esse governo. Em dois mil e quatorze, nós sentamos a mesa durante seis meses, fizemos uma proposta ao governo, a princípio ela foi acatada, iria pra assembleia relativa, que é um plano de carreira para os praças do soldado ao subtenente, que infelizmente está na mão do governo até hoje. Ele não cumpriu, foi mais um acordo descumprido no movimento reivindicatório, no nosso estatuto vigente, ao qual você citou, lá só tem um tempo mínimo na graduação, não tem um tempo máximo, então temos soldados hoje aí com vinte e dois anos, vinte anos como soldado aí, uma verdadeira vergonha, é o único estado brasileiro que não tem essa progressão. A nossa luta foi feita e temos cobrado do estado, melhorou, mas não pelo estado, por nossa luta, as promoções estão sendo agora de cabo, de sargentos, veio por luta nossa. Ontem, por exemplo, eu participei de uma formatura isolador com vários sargentos, então mas foi uma luta nossa, mas ainda está muito distante daquilo que a gente almeja. Se o estado cumprisse aquele que foi acertado na mesa, com certeza a população da Bahia ganharia, porque teria um policial muito mais estimulado e os próprios policiais por ter o seu direito, que é o direito deles galgar uma promoção. Nenhum trabalhador fica numa carreira vinte, vinte e dois anos para ter a primeira promoção. Sem dúvida nenhuma volta do cabo e do subtenente atrasou a promoção da corporação. Muito bem, o senhor falou aí da questão dos números, não é? Estávamos passando aí com o advento do Fórum de Segurança Pública, muitos números foram expostos, números alarmantes, inclusive, da própria mortalidade do policial no exercício da profissão, os números de crimes de mortes violentas intencionais registradas no Brasil, não é? Chegando aí a sessenta e uma mil seiscentas e dezenove, só no ano de dois mil e dezesseis, um avanço aí na ordem de quase cinco por cento, quatro vírgula sete para ser mais preciso, em relação ao ano anterior, qual a ótica que o deputado tem de tudo isso e também os números da criminalidade como um todo? Olha, os governos eles sempre ficam jogando um para o outro, quando você fala do governo da Bahia, ele fala que é realidade nacional, mas tem estados no Brasil que diminuiu bastante esse índice, no próprio anuário aí, no Fórum de Segurança Pública, coloca a Bahia como primeiro e a Bahia ostenta esse posto aí há muito tempo, desde que o governo assumiu aí o governo anterior mesmo, que é o mesmo governo, o governo do PT, não mudou esse cenário, só vem piorando esse cenário, no Brasil inteiro não há uma preocupação com segurança pública, nem do governo federal, nem do governo dos estados, o governo federal praticamente investimento é quase zero na segurança pública e o governo do estado reduziu o investimento nos últimos três anos, que é assim um contraponto, uma coisa contraditória, a violência cresce, deveria se aumentar o investimento e no orçamento do estado só vem diminuindo o investimento, quando você não ser a prioridade na segurança pública, o número de homicídios vai aumentar, os crimes vão aumentar, hoje o crime organizado é muito mais bem aparelhado do que a própria polícia. Inclusive cresceu também o número de policiais civis e militares vítimas de homicídio. Ontem, por exemplo, mais um policial civil foi assassinado em Salvador, isso é o vigésimo esse ano, na Bahia toda, números absurdos, quando um policial, seja civil ou militar, federal, ou rodoviário federal, ou um agente penitenciário também, que é um senhor da área de segurança, ou um guarda municipal, ele é assassinado, é o estado que perde, toda a população perde, o estado tá ali perdendo a guerra contra o crime, contra o crime organizado, tá sendo humilhado ali naquele momento. Ontem, infelizmente, tivemos um policial militar novo, com vinte e oito anos de idade, se suicidou, na cidade de Leos, é outro dado também alarmante, é a categoria que tem mais suicídio. Por que é que isso está acontecendo, deputado, na sua ótica? Olha, é uma falta de atenção total, entendeu? O governo não tem esse olhar, a Áspera, por exemplo, é um exemplo disso. Com apenas oito anos de vida, nós temos dezenove sede na Bahia, e todas elas com psicólogo. O estado, se chegar aqui em São Antônio de Azul, não tem psicólogo pra tratar da tropa. É um estresse diário, você lidar com a violência, você adentrar alguns locais da cidade que nem todo mundo entra, né? E esse estresse do dia a dia, nem todo ser humano consegue suportar, infelizmente, e infelizmente acontece isso. Com a avaliação que o senhor faz hoje da condição de trabalho que o policial tem, é pra exercer o seu ofício no dia a dia, como um todo. Olha, houve uma melhora por luta da categoria, por luta da Áspera, por luta nossa, mas ele tá muito distante daquilo que era, era pra ser o real. Hoje os policiais ainda se utilizam do seu próprio telefone celular, pra tirar foto de uma ocorrência que não pode, mas ele te utiliza, pra fazer comunicação, pra ligar, né? Os coletes são muito poucos pra toda a corporação, não tem armamento pra toda a corporação, e o mais absurdo ainda é a questão do combustível. Hoje o combustível é uma cota muito pequena pra o policial se virar na área pra trabalhar, isso é um problema. Ontem em Salvador mesmo tivemos unidades que ficou paralisada porque tava faltando combustível pra trabalhar. Uma coisa básica, imagine, fora as condições dos locais de trabalho, né? Os alojamentos, algumas unidades, não é o caso daquilo décimo quarto, mas tem algumas unidades que a situação é bastante caótica. Nós vemos muitos policiais exercendo outras atividades além da atividade da segurança pública, o que é que diz atualmente o estatuto da polícia em relação ao ao policial militar ter ou poder ter uma outra profissão? Por que que isso tem aumentado? Por que que essa demanda tá sendo mais evidente nos últimos anos? Isso é a dificuldade pra complementar o rendimento do policial ou é porque realmente ele pode fazê-lo? Olha, o estatuto da PM hoje após uma lei aprovada até por minha pessoal, a lei de minha autoria, permite o policial duplo vínculo, ele exercer a função na área de educação e saúde. As outras áreas que os policiais participam, trabalham infelizmente pela questão salarial, a condição que é dada a um policial militar hoje a nível salarial, nós temos três anos, não só para o policial, nós temos três anos sem reajuste para o servidor público, nenhum servidor público, nós temos aí três anos com soldo abaixo do salário mínimo que esse governo prometeu que isso não ia acontecer, pra todos os servidores. Então infelizmente o policial tem que sobreviver. Eu sempre pergunto ao cidadão quando é questionado sobre essa questão, qual o valor de uma vida? Porque o policial ele trabalha pela vida do outro, ele dedica a sua vida pelo outro, então qual o valor da vida? O salário do policial hoje é muito baixo, ele deveria ganhar muito bem, porque a vida dele que está em jogo. O Estado anunciou recentemente uma premiação na casa de treze milhões de reais, pra ser distribuído por desempenho para as polícias, não é? É justo, está de acordo, está dentro da realidade, está dentro do que é, da expectativa motivacional do trabalho da polícia? Não, 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 inclusive esse prêmio por desempenho que é o PDP, ele foi votado, agora foi renovado, totalmente desestruturado em relação ao ano passado, a gente já era contra o ano passado, esse ano ficou mais contra ainda, porque esse ano, por exemplo, é um absurdo, nada contra o oficial da corporação, mas o oficial ele ganha em dobro o prêmio, enquanto aquele que está na rua no confronto do dia a dia ganha o prêmio uma vez só, e esse prêmio só fez dividir a categoria, porque não atinge os trinta mil homens da corporação, chegou aí em torno de cinco mil, seis mil, então é uma divisão muito grande, e prêmio por desempenho de quê? Porque o policial desempenha o trabalho dele todo dia, o Estado quer forçar, quer escravizar ainda mais o policial diante da carga horária de trabalho dele, que já é uma carga horária excessiva, então se ele tivesse um salário justo, esse prêmio realmente não serviria para o policial, como não serve ainda hoje, é uma gratificação que só vem em um mês, é como se fosse mel na boca, uma cala boca, mas que não serve efetivamente, porque divide a categoria, não é para todo mundo. Os gaps que estavam atrasados, já foram regularizados? Boa parte já foi regularizado, por luta nossa também, as turmas novas que estão entrando ainda está na gap três, que é um erro, a gente tem ação judicial, algumas que têm sido corrigidas nesse sentido, a gap, por exemplo, dos policiais inativos, policiais aposentados, o governo até hoje não paga, mesmo na lei, dizendo que tem que pagar, só paga por ordem judicial. Bom, fala agora de política, deputado, o senhor está acompanhando a política de Santo Antônio de Jesus, tivemos aí algumas mudanças recentemente, por exemplo, vereador de oposição, no caso, vereador Marcos Muniz, acaba de passar para o lado do prefeito Rogério Andrade, o vereador Chico de Dega ficou sozinho aí momentaneamente, né? Enquanto ninguém se manifestar e ir para o lado da oposição, porque tudo pode acontecer na política, não é? Mas a gente fala momentaneamente por conta desse aspecto. Como é que o senhor está acompanhando a política de Santo Antônio de Jesus? Olha, em todo lugar tem que ter a oposição, a oposição é só lutar, peço inclusive ao companheiro Chico de Dega que se mantenha firme na oposição, triste com a posição do vereador Chispita, de ter ido para o lado de Rogério, até vergonhoso, porque todos os eleitores dele que eu passo na rua não esperava essa atitude. Espero que os demais pensem também, porque é só lutar ter a oposição e fiscalizar. O papel do vereador, como papel do deputado, é fiscalizar o executivo. O legislativo não pode se curvar para o executivo, ser parceiro é uma coisa, ser subserviente é outra totalmente diferente. Então o legislativo não pode ser uma casa homologadora do executivo, que o executivo mandar a prova. Eu acho um absurdo isso, a cidade tem que estar atenta a essa situação, tem que estar acompanhando, inclusive a cidade de Antônio Azul, teve muita promessa, mas de fato e direito as coisas não estão acontecendo. A cidade está aí na rua, a realidade a gente vê todo dia, na saúde, na área de educação, né? Na própria área de segurança, que também foi muita promessa ajudar, ser parceiro, mas isso não vem acontecendo. A UPA, por exemplo, está fechada ali, ah, foi febre do governo federal, foi inaugurada pelo governo do PT, o próprio deputado, o próprio prefeito atuou a base, disse que iria reativar e ela continua fechada. Então eu acho perigoso até uma política dessa forma de não ter a bancada de oposição, para que seja feito o papel da Câmara de Vereadores. E eu espero que até esses vereadores que são da base, que fiscalizem o prefeito, que não seja subserviente à Prefeitura. O que está acontecendo em Brasília, de que forma o senhor tem reagido, de que forma isso está impactando na nossa Assembleia Legislativa? Olha, o que aconteceu em Brasília, eu sou a favor de toda e qualquer investigação, triste com o Congresso Nacional, mais uma vez a cada Legislativa, né? Ficar refém do Executivo, não ter aprovado a investigação contra o presidente Michel Temer, deveria ser aprovado, o que está acontecendo lá é triste, é uma política muito podre que está acontecendo no Brasil, o povo tem que acordar, tem que despertar, já que não tem ainda para as ruas se mobilizar, para cobrar, tem uma eleição no ano que vem que o direito do voto pode mudar aquela realidade, mas é um cenário muito triste, o que vem acontecendo escandalosamente, não se tem vergonha para a compra de voto, para a barganha do poder, infelizmente isso vem ocorrendo em Brasília, com o governo Michel Temer. O senhor já se declara pré-candidato? Sou pré-candidato, deputado estadual, resido na cidade de Santo Antônio Jesus, tem uma base muito forte aqui, graças a Deus, e vamos ampliar mais ela ainda. Bom, deputado, eu quero agradecer sua presença, a sua moradia aqui em Santo Antônio Jesus, eu acho que é importante, porque já é mais uma voz que a cidade tem dentro da Assembleia Legislativa, o senhor vivenciando de perto os problemas, as soluções também, claro, o dia a dia de Santo Antônio Jesus, levando o nome da capital do Recôncavo para a nossa Assembleia Legislativa, com a avaliação que o senhor faz da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia na atualidade, para a gente fechar esse bate-papo. Olha, com a chegada do presidente Jair Luiz de Golo Neu, tivemos mais liberdade, melhorou bastante, mas ainda está além daquilo que a gente deseja, por exemplo, o governo do Estado é o único governo do Brasil que não paga emenda impositiva, que é direito do deputado, como deputado de oposição, por exemplo, fiz várias emendas para Santo Antônio Jesus, mas ela não sabe que o governo não paga. Eu acho que ainda falta força da Assembleia Legislativa para realizar isso, fiscalizar mais isso em relação ao governo. Futuro do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Olha, ele está respondendo, né, pode ser condenado de novo, mais uma vez aí, creio que não tenha nem condições de ser candidato, até por toda a corrupção que o PT viveu no Brasil, o povo brasileiro tem certeza que dará resposta, não vai querer ele de volta, por tudo o que aconteceu, está comprovado que foi o chefe daquela quadrilha toda envolvida, o ex-ministro dele, braço direito, o próprio Paloccio, declarou tudo, a delação dele está em andamento, vai vir muito mais escândalos aí para o nosso povo brasileiro. Como é que o senhor viu esse derrame de emendas promovido aí pelo presidente Michel Temer, para garantir aí a sua idoneidade dentro do Supremo Tribunal e nessas últimas votações contra ele? Uma vergonha, uma vergonha total e foi escancarada, aberta para todo mundo ver, uma verdadeira vergonha. Infelizmente, todos os políticos pagam por aquilo, né? A população acaba achando que todos os políticos são iguais, graças a Deus nós não somos iguais e a população está vendo a diferença, eu sempre mantive minha coerência ideológica de não me misturar com aquilo ali, mas eu acho que o povo tem que despertar e dar uma resposta a tudo aquilo que está acontecendo em Brasília, de tanto escândalo, uma atrás do outro. Muito bem, deputado Saudado Príncipe, muito obrigado pela sua presença, parabéns aí pela nova sede da Aspa e conte sempre aqui com esse espaço. Eu que agradeço, quero aqui mais uma vez cobrar, já tivemos agora aí na cidade, com o papel do deputado, fiscalizando a obra que não aconteceu, foi uma promessa em junho de dois mil e quinze do governo do Estado, que você deve muito receber muita reclamação da BA, que liga a Margosa, a São Antônio Jesus, passa por cinco cidades daquela situação degradável. Vimos cobrando, fizemos vídeo, levamos uma equipe lá, filmamos, denunciamos na Assembleia como nosso papel e espero que aquilo ali seja feito, porque toda a população aqui da região do Recôncavo depende daquela estrada ali que liga a Margosa, São Doutor Jesus. Vimos cenas lá horríveis com uma ambulância, batendo um buraco com vítima dentro e ficar parada lá que vinha pro hospital regional. Eu que agradeço, meu amigo. Muito bem, conversamos, portanto, com o deputado estadual, soldado Prisco, aqui no nosso Levante a Voz. Levante a Voz A Voz A Voz A Voz A Voz A Voz A